A Unimed de Ribeirão Preto foi considerada, tanto pela Unimed do Brasil como pela ANS, como a nona melhor cooperativa administrada entre as operadoras de grande porte. Isso é um motivo de orgulho muito grande para nós, porque hoje nós temos aí aproximadamente quase mil operadoras atuando no Brasil como operadoras de plano de saúde. A gente ser considerado, entre as de grande porte, a nona melhor administrada, isso é um motivo de orgulho para a Unimed de Ribeirão Preto. Estamos inaugurando agora, nesse mês, um hospital com 140 leitos, 120 leitos clínicos cirúrgicos e 120 leitos de UTI. É um hospital totalmente feito dentro da linha verde, da linha de economia verde, que significa um hospital totalmente sustentável, com reuso de água, tratamento de esgoto, iluminação direta, aquecimento através de energia solar, ar-condicionado central, baseado em processos de sustentabilidade, solo da parte externa do edifício sem impermeabilização, quer dizer, na verdade, aproveitando a água da chuva, indo diretamente para o subsolo. Então, várias coisas que fazem com que o nosso hospital tenha caído dentro desse sistema de economia verde, quer dizer, com sustentabilidade. A acreditação da operadora é um salto de qualidade que a Unimed está implantando agora nos seus 45 anos. Hoje nós temos aproximadamente 13 operadoras, não Unimed, 13 operadoras acreditadas no Brasil. E a gente espera ser a próxima até o final desse ano. Então, um grande diferencial é que não existe, hoje, nenhum médico que se cooperativa, quer dizer, que passa a fazer parte da sociedade, que não seja uma pessoa que já tenha reconhecidamente o seu título de especialista fornecido para a sociedade a qual ele pertence. Então, não existe não especialistas na Unimed de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, entre todas as Unimeds do Brasil, foi aquela em que teve a maior comercialização, quer dizer, ficou em primeiro lugar na comercialização desses planos e isso fez com que ela, no ranking das Unimeds, que comercializam produtos da Unimed Seguros, tenha ficado em primeiro lugar.